E aí Fala galera, tô falando do Real Eric Gamer Servindo esse vídeo galera, essa vez é um vlog muito importante aqui Então galera, eu peço que fiquem até o final, beleza? Que é muito, muito importante mesmo galera Como vocês viram no título galera, assim Quais horários eu devo trazer os vídeos galera, assim Eu preciso que vocês deixem nos comentários quais os horários que vocês acham que eu devo trazer os vídeos, beleza? Os dois vídeos, um vídeo, o primeiro vídeo do dia e o segundo que né, daí formam os dois vídeos do dia Eu preciso que vocês comentem quais horários vocês querem Eric, continua com o meio dia e as sete? Não, muda pra uma hora e oito ou sei lá, uma hora e seis Eu preciso que vocês me digam pra eu poder saber quais horários que vocês querem, beleza galera? Porque eu tô, é meio perdido, uma hora eu posto vídeo meio dia e tipo tá legal Daí uma hora eu posto vídeo às treze e daí também tá legal E eu fico confuso, não sei que horário que eu devo trazer os vídeos, beleza? Então o melhor fazer é eu apertar pra vocês quais os seis horários que vocês querem, beleza? Vocês comentam os horários, eu vou ver certinho quais os horários, assim, que o pessoal, tô vendo que o pessoal mais quer E daí eu começo a trazer nesses horários, beleza galera? Então, comenta aí que é muito, muito importante, beleza? É muito importante mesmo E é nóis galera, não esquece que hoje tivemos um episódio de A Lenda dos Guerreiros, galera Assim, a série voltou com tudo, mano, e vamos que vamos Hoje o episódio tá bem legal que foi o julgamento, galera, assim Então, mano, tá bem legal, beleza? É nóis galera, então deixa o like e comenta aí quais horários e é nóis galera A gente vê amanhã ao meio-dia e é isso, muito obrigado a esse vídeo A gente vê um abraço, galera, valeu E é muito importante o Instagram Tem um novo e-mail de contato, galera Que o contato é o nickgamer10 Arrobaoutlock.com Sei lá, é nóis galera, é nóis, tá isso Valeu, valeu, tchau E galera, tchau